Vamos começar então com o emissor comum, que é o circuito que a gente tem trabalhado até agora, sabe? Desde o começo desse módulo nós temos vindo sempre olhando essa topologia. Ela recebe esse nome porque o emissor está aterrado e logo ele é comum, tanto para a entrada, que é a base, quanto para a saída, que é o meu coletor. E eu já disse que essas topologias, elas são importantes somente quando eu estou olhando para pequenos sinais. Então vamos ver como é que fica o modelo de pequenos sinais desse circuito aqui. Qual que é o ganho desse circuito? Qual que é a impedância de entrada e qual que é a impedância de saída? Nós já vimos isso em outro vídeo, mas vamos relembrar. A impedância de entrada é dada pela corrente que essa fonte, é a relação entre corrente dado uma certa tensão que essa fonte fornece. E isso vai depender apenas do RP, por causa desse laço aqui, essa malha fechada. Então a resistência de entrada vai ser o próprio RP. A resistência de saída é dada quando eu zero essa fonte de entrada, então eu vou zerar essa tensão VP, com isso eu zero essa corrente, e aí eu coloco, eu acoplo uma fonte aqui e vejo qual que é a relação entre, qual que é a relação entre a corrente que essa fonte tem que fornecer para esse circuito. E de novo, a corrente vai ser dada somente por essa malha, por esse laço. Então o Rout vai ser o próprio RC. Se eu tivesse levando em consideração o efeito early, aí a gente ia ter aqui um R0, e então eu poderia dizer que é o R0 paralelo com o RC, tá? Bom, e o ganho? O ganho é dado pela relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Mas qual que vai ser então a tensão de saída? Ela é essa corrente vezes o RC. Notem que essa corrente está indo nessa direção, Então eu tenho aqui o Vout é menos RC vezes GmVπ. Só que Vπ, a gente pode observar aqui, ela é igual ao Vi. Então eu substituo Vπ por Vi. Então o ganho que é dado por Vout sobre Vi, vai ser igual a menos GmRc. Então essa é a característica de um amplificador emissor comum. Ele tem a impedância de entrada associada a RP, a impedância de saída associada ao RC, e um ganho que é igual a menos GmRc. Ou seja, esse amplificador, ele inverte o meu sinal na saída. Lembrando que o modelo de pequenos sinais ignora Vcc, ignora alimentação. Mas o Vcc influencia sim o modelo de pequenos sinais, porque é a partir de Vcc e RC que a gente determina a corrente do coletor, IC. E IC, ele influencia o Gm, que influencia o ganho. E nota o seguinte, a gente pode associar esses valores aqui, tá? Então a gente sabe que o ganho é menos GmRc e o Gm, a gente sabe que é menos β sobre RP, isso vezes o RC. Então o ganho, ele é menos β, vezes o RC é o R0. E o RP é o R1. Então eu tenho uma relação entre ganho, impedância de saída e impedância de entrada. Se eu aumentar o ganho, eu aumento a impedância de saída, o que a gente já viu no primeiro vídeo, que é indesejável. Se eu aumento o ganho, eu reduzo a impedância de entrada, que também é indesejável. Tem também mais uma relação, que é que o Gm é menos IC sobre VT, certo? Isso vezes RC. IC vezes RC, aqui é a tensão sobre o meu resistor RC. Então eu tenho que o meu ganho, ele vai ser menos V sobre RC, dividido por VT. O que que isso estava me falando? Que se eu aumentar o meu ganho, eu tenho que aumentar a tensão sobre o meu resistor RC. E se eu aumento a tensão sobre o resistor RC, eu reduzo o VC. Lembrando que eu tenho aqui, então, a minha tensão de alimentação VCC. eu tenho uma certa tensão VC, que é onde eu estou polarizando o meu circuito. E eu tenho aqui um limite VBE. se a minha tensão VC chegar próxima de VBE, o meu amplificador deixa de, ou o transistor deixa de estar no modo ativo, ele passa a ir para a saturação, e ele começa a deformar a onda, né? Então se eu tenho aqui uma onda, como é nesse caso uma onda amplificada dessa forma, se eu tiver uma segunda situação onde o VC está muito próximo de VBE, parte da onda vai se deformar. Aqui eu estou colocando, imagina que eu estou colocando uma senoide na entrada, e na saída agora eu tenho a parte negativa, o semiciclo negativo deformado. Então eu tenho aqui um trade-off entre ganho, impedância de saída, impedância de entrada, e o que a gente chama de faixa dinâmica, que é essa situação que eu acabei de explicar, né? Então se eu aumentar o ganho, eu reduzo o tamanho do sinal de entrada possível sem deformação, eu reduzo a faixa dinâmica. Se eu aumentar o ganho, eu vou reduzir a minha impedância de entrada, que é indesejável. E se eu aumentar o ganho, eu aumento a minha resistência de saída, a minha impedância de saída, o que também é indesejável, tá? E aí E aí E aí